Morreu a noite e o dia já vem Estou embriagado, fui abandonado por meu bem Meus olhos vermelhos de tanto chorar Foi tanto meu pranto que até molhou a mesa do bar Lá vem um amigo tentar um consono a esse pobre homem Sem perceber, falar no seu nome E aí de novo eu começo a chorar Perdão amigo, desculpe a minha fraqueza Mais uma lágrima que cai na mesa Porque eu sei que ela nunca vai voltar Morreu a noite e o dia já vem Estou embriagado, fui abandonado por meu bem Meus olhos vermelhos de tanto chorar Foi tanto meu pranto que até molhou a mesa do bar Lá vem um amigo tentar um consono a esse pobre homem Sem perceber, falar no seu nome E aí de novo eu começo a chorar Perdão amigo, desculpe a minha fraqueza Mais uma lágrima que cai na mesa Porque eu sei que ela nunca vai voltar